E caralho Vem pelo cantinho aqui, a esquerda, João Vem pelo cantinho aqui, isso, por aqui, João, por aqui Isso, vem assim de lado, vem de lado, vem de lado Vem assim, vem assim, Humberto, aê Vem freando assim, Humberto, isso Só não me atropela, né Isso É aquele, né Só põe Isso, vem pelo cantinho aqui, assim, apoiando, ó Isso, aí Excelente Boa, meu Puta, que pariu, cara Que estranhaço, maluco Pelo canto, João Tem esse cantinho que tem mais neve, cara É, só se fosse pior mesmo Tchau 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 Tchau